Olá, eu sou a Cristina, você está no Relibrando e eu estou aqui para compartilhar com vocês alguns dos livros que entraram na minha estante durante esse período de quarentena. Quarentena inclusive aqui no Texas, já está na curva descendente, o que significa que alguns comércios que estavam fechados ou estão reabrindo as suas portas lentamente. Inclusive, o sebo em que eu costumo comprar alguns dos livros que eu compartilho aqui com vocês. Eu vou começar a mostrar então três livros para o projeto Viajando Entre Livros. Vou deixar aqui o link para vocês conferirem quando eu falo desse projeto, para quem ainda não sabe do que eu tô falando, né? Bom, eu vou mostrar dois livros que a gente tem em português, o Azazil, não sei como pronuncia, do Youssef Ziedan. Eu vi no Instagram alguém falando muito bem desse livro, esse autor é egípcio, então vai representar o Egito. É sobre, eu adoro livros que têm religião, vocês sabem disso, né? Vocês que acompanham aqui o canal sabem disso e esse aqui fala sobre um monge copta do século V que faz uma peregrinação aqui, parece um encontro espiritual e aí vai falar sobre as tentações que ele sofre, então eu achei muito interessante. Esse aqui, o Ialo, o filho da guerra, tem como subtítulo aí em português, do Elias Cori, esse aqui é do Líbano. Gente, eu não sei como pronuncia esses títulos, eu tô falando como tá escrito, tá? É, eu comprei, esse aqui eu comprei novo, esse aqui eu comprei usado, dá pra vocês verem aqui, né? Esse aqui é sobre um soldado durante a guerra civil no Líbano, que se passou em 1965 e 1990, esse livro foi escrito em 2008 e esse soldado aqui foi, desertou, depois virou ladrão, depois virou estuprador, quer dizer, é uma história meio pesadinha, aparentemente. Do Líbano, inclusive, eu já li um outro livro, que é Always Coca-Cola, e tem vídeo aqui no canal pra vocês conferirem. Agora, esse livro aqui é do Butão, O Ciclo do Karma, esse não tem em português, aí eu não sei se é um autor ou autora, é o Konzang Shodeng, eu acho que é mulher, mas eu não posso garantir. Esse livro aqui, assim como o próprio projeto, tá gente, que não é absolutamente original, eu tirei do canal Viajando, da Camila, que tem um projeto, né? Nem sei lá já acabou, que é projeto de ler livros, um de cada país, então eu tirei a ideia de lá e esse livro também tirei de lá, tá bom? Então, esse é um livro que eu queria faz tempo e não é um livro fácil de encontrar não, mesmo aqui nos Estados Unidos, tá? O livro do Butão. Não sei vocês, não sei nada sobre o Butão. Este livro aqui, The Lodger, da Marie Beloc Launders, espero que seja assim a pronúncia do sobrenome dela, é baseado na história do Jack, o estripador, ele foi escrito em 1914, e ele cai numa categoria que eu não tenho muito hábito de ler, que é o suspense, eu leio muito pouco, nossa, dá pra contar nos dedos os livros de suspense, que eu já li até hoje. Mas esse aqui me chamou atenção pela história, pelo ano em que foi lançado, eu li uma crítica muito interessante sobre ele, então resolvi comprar. Tem uma seguidora aqui, que chama Marta Tavares, e eu agradeço a Marta, porque ela é uma pessoa muito delicada, e que me manda muitos e-mails, trocando ideias comigo sobre livros, e me sugeriu a leitura de um outro livro de suspense, que é um livro de suspense e de ecoterrorismo, do Michael Christian, que é o cara que escreveu o Jurassic Park, e é Estado de Medo. Então, Marta, só pra você saber, eu já pedi emprestado na biblioteca, o e-book, e já estou lendo, tá bom? E tô achando, tô achando assim, bastante interessante, justamente porque trata de um tema que não é só um crime, né? Envolve um pouquinho mais, que são algumas teorias sobre ecologia. Então, eu tô gostando, tá? E depois, talvez eu compartilhe aqui com vocês, vamos ver. Este aqui é um autor francês, o Romain Garry, escreveu esse livro, The Roots of Heaven, ele ganhou o Goncourt, o prêmio Goncourt de literatura, é um prêmio francês de literatura, ganhou por esse livro aqui. E eu quero ler, porque eu acabei de ler um outro livro, que inclusive eu pedi, o e-book prestado na biblioteca, que é esse aqui, né? Da tela, que é A Vida Pela Frente. Só que esse livro, ele escreveu sob um pseudônimo, que é Émile Ajar. E olha que interessante, ele ganhou o Goncourt por esse livro aqui, The Roots of Heaven, e depois, muitos anos, inclusive é um prêmio póstumo, ele ganhou por esse outro, A Vida Pela Frente. E só foram descobrir que era o mesmo autor, porque um sobrinho dele acabou falando, né? Divulgando essa notícia. Então, eu já li A Vida Pela Frente, vou ler The Roots of Heaven, e aí eu vou fazer uma dobradinha. Tem uma playlist, inclusive, de dobradinha aqui pra vocês, que é quando eu falo de dois livros do mesmo autor. Esse livro aqui, gente, eu encontrei em português, que é As Raízes do Céu. Eu encontrei na Amazon, eu não sei, né? Se foi erro ou se o preço é esse mesmo, mas um exemplar estava mais de 500 reais. Então, eu vou assumir que é um erro e que vocês vão encontrar aí esse livro em algum sebo pelo Brasil, tá bom? Então, já já vocês vão ter dobradinha desse autor aqui no canal. Eu queria mostrar pra vocês um livro do Emile Zola. Do Zola, eu só li Germinal, e eu simplesmente amei, 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 tá? Olha, poucas vezes vocês vão me ouvir falar que eu quero ler tudo daquele autor, mas o Zola eu quero ler, porque se for tudo tão bom quanto é o Germinal, vale muito a pena. Pra mim, é o meu estilo de escrita, tá? Então, eu gosto de coisas diretas, cruas, realistas, né? O Zola é representante da escola naturalista, então ele tem uma descrição, assim, da natureza bastante precisa, e eu gosto disso, né? Sem flores. Então, esse livro aqui, The Lady's Paradise, não tem português. Ele fala, ele é um crítico, né? O Zola é um crítico do capitalismo e da burguesia. Ele é um homem do seu tempo. E esse livro aqui, infelizmente, não tem português, como não tem a maioria dos livros do Zola, não está traduzido pro português. Tem poucos, tá? Eu só acho que tem A Besta Humana, Jacuzzi, né? Que é um livro que ele escreveu sobre um julgamento muito famoso em Paris. Tem Naná, mas esse aí eu acho que você só encontra em Cebo, e é um livro que eu tô procurando. Mesmo aqui, é difícil de encontrar. Eu quero dessa coleção aqui, que tem uma introdução, que tem comentários, tem rodapés, tem bibliografia. É uma coleção muito boa, então todas as vezes que eu posso ler algum autor dessa coleção, eu leio porque é muito boa. E não é uma coleção cara, não. Ela é por volta de 10, 11 dólares cada exemplar. Esse aqui eu paguei menos da metade do preço, não é porque eu comprei no 5, tá bom? E é isso. Ah, eu queria indicar pra vocês, pra quem gosta de filmes bonitos, plasticamente, gosta de filmes que contam história, né? De autores e pintores. Assisti Cézanne e Moi. É um filme francês que conta a história da amizade entre o Paul Cézanne e o Emile Zola. O Zola eu não sabia, eu não tinha ligado o homem à data, né? Mas ele foi contemporâneo e foi amigo de muitos pintores impressionistas, inclusive o Cézanne, né? Que o Cézanne eu acho que ele é pós-impressionista, mas conta a história deles dois, dessa amizade. Muito interessante, um filme lindo, vale a pena assistir. Agora vocês estão aí de quarentena, aproveitem. E vamos lá, eu tenho agora dois livros que são sobre um período imediatamente anterior à Primeira Guerra. Eu tenho alguns livros que eu estou lendo sobre a Primeira Guerra, livros de ficção. Eu já mostrei, fiz um vídeo aqui, 10 livros sobre a Primeira Guerra, confiram aí. Esse aqui é um bom soldado do Ford, Maddox Ford, tem em português. E ele é um romance sobre dois casais que se conhecem durante uma viagem à Europa, são dois casais norte-americanos. E aí ele vai falar sobre esse período imediatamente anterior à Primeira Guerra, o que estava acontecendo na Europa, o que estava acontecendo com esses casais. Eu achei muito interessante. E eu tenho um livro de não-ficção, que é da Barbara Tuchman, que é The Proud Tower. Esse livro eu não encontrei em português, vocês vão encontrar outros livros dessa autora em português. E esse aqui é um retrato sobre mim, os anos de 1890 a 1914. Então, imediatamente anterior à Primeira Guerra. Então, vai contar como é que estava o mundo nesse período, o que estava acontecendo e por que, aparentemente, o que levou à Primeira Guerra. Porque existem tantas teorias sobre o que deflagrou a Primeira Guerra, nada é 100% afirmativo. Então, são teorias. E eu acho que ela vai mostrar um pouco disso aqui. E eu sou muito doida, viu, gente? Porque, ó, eu comprei esse livro usado, eu encomendei na Abe Books, eu vou deixar o link de novo aqui para vocês, que é um site, como vocês têm estante virtual, é o Abe Books aqui, é um site de vários cebos, eu encomendei. E aí eu fui no cebo, andando ali, acabei, olha só, comprando o mesmo livro. Eu tinha esquecido que eu tinha encomendado. Então, agora eu tenho dois exemplares, eu vou ver o que eu vou fazer. Porque a gente pode comprar as coisas aqui, as lojas abriram, então a gente pode ir em algumas lojas e comprar. Agora, a gente não pode devolver. Uma coisa que é muito comum aqui nos Estados Unidos, você não gostou, comprou um sapato, não coube, comprou um livro, não gostou, comprou uma blusa e não era aquilo, vocês podem devolver. Mas agora, por causa do Covid-19, a gente não pode devolver as coisas. Então, eu não sei o que eu vou fazer com esse livro aqui, vamos ver, tá? Olha, eu comprei também um livro da Camille Paglia, chama Provocations. Esse aqui é um livro de ensaios dela. A Camille Paglia foi uma feminista muito, uma ativista muito ferrenha e que, de uns tempos para cá, ela tem se tornado muito polêmica porque ela tem discordado da maioria das feministas e do posicionamento dessas feministas. Inclusive, quem gosta da Judith Butler, por exemplo, que é um nome bem conhecido no Brasil, não vai gostar muito da Camille Paglia porque ela é realmente uma crítica de vários posicionamentos feministas que a gente tem ouvido falar nesses últimos tempos. Então, esses ensaios aqui são sobre arte, eu anotei aqui, arte política, sexo, educação e feminismo. Então, ela vai criticar o próprio feminismo, tá? Eu gosto da Camille Paglia, eu acho que ela é muito razoável, tá? Então, ela é muito pé no chão. Então, ela tem umas colocações interessantíssimas e esse livro aqui é um calhiamacinho, mas como são ensaios, dá pra gente ler ainda aos poucos, né? Tem outro livro que ela lançou agora, eu vou deixar a capa aqui. Eu acho que esse livro já saiu no Brasil, inclusive, eu não vou lembrar o nome, um livro de capa vermelha. Esse saiu no Brasil. Esse que eu tô mostrando aqui dos ensaios, não tem, mas eu acredito que vocês encontrem vários ensaios soltos aí da Camille Paglia na internet, tá? E o último livro que eu quero mostrar pra vocês é esse daqui, Red Plenty, do Francis Spurford, que é um autor em inglês. Este, eu tenho certeza que não tem em português, infelizmente. E ele é um livro que me pareceu muito interessante porque é um livro de ficção histórica que fala sobre os anos 1950 na União Soviética. Bom, esses anos aí de 1950 foram anos em que a União Soviética desenvolveu um grande poderio militar e, aparentemente, tinha, assim, um grande desenvolvimento econômico pela frente. Inclusive, com umas ideias, assim, meio megalomaníacas, como, por exemplo, lançar o Lada. Vocês já ouviram falar do Lada, que é um automóvel soviético e que iria substituir a Porsche, né? Como um carro mais chique, né? Mais potente aí no mundo. Então, assim, eu achei muito interessante essa premissa desse livro aqui e aí eu não resisti, tá? E comprei, vou ler. E era isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, chegado até aqui, porque eu já falei, né, que eu sou prolixa, fiquei enrolando, falando muito. Mas, se vocês gostaram, por favor, deem um like. Se vocês não gostaram, deixem seus comentários aqui, façam sugestões e boa semana pra vocês!